Tá filmando, galera. Comprimenta, moçã. E... Agora... É hora! A fight. O juiz vai entrar pedindo combatividade, hein? Boa. Bora, Val. Vai, Val. Ó, João. Boa, João. Não pode sair daí, hein? Bora que não dói não, pô. Bora, Val. Só de protetor, Val. O cara não vai parar, ó. Tá vendo? Passou. Pra cima. Saiu. Eu vou pra treinar bastante, meu rapaz. Agora que vocês vão ter que treinar, meu amigo. Volta, Val. Rápido. Ele tá refletindo igual pra várias vezes. Boa. Rápido. 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 Vai pra cima, macho. Vai pra guarda. O queixo é o mesmo, Val. É só com ele. O queixo é... Isso. Vai com a mão, cadê só o outro da perna não. É pra cima. O queixo é igual, o queixo é igual. Boa. Boa. Continua. Olha a guarda. Tá bom, comprimendo. Comprimento. Agora. Agora.